Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como verificar, como ver aí o quanto você já ganhou no YouTube Então se você ganhou muitos dólares aí no YouTube e já recebeu uns 2 ou 3 pagamentos aí do AdSense E ficou curioso, apesar que 2 ou 3 pagamentos já dá pra saber de cabeça quanto já ganhou né Mas quem já recebeu bastante pagamentos e ficou curioso pra saber o quanto já recebeu no YouTube Pode ver pelo YouTube Studio, inclusive até já fiz um vídeo, porém o vídeo que eu fiz era um pouco antigo E ainda não tinha o YouTube Studio, e agora como vocês sabem aí o YouTube lançou o YouTube Studio Beta Pra verificar melhor as estatísticas do seu canal, tá uma ferramenta aí lançada recentemente Então vou mostrar através do YouTube Studio, versão beta, como checar quantos dólares você já ganhou com o seu canal Então vamos lá, eu tô aqui na minha aba de gerenciamento de vídeos, e eu ainda estou usando aqui a versão antiga Do YouTube, do YouTube do painel aqui, do YouTube do painel de usuário né E vou clicar aqui no YouTube Studio Beta, tá Aqui vocês, esse tutorial pra quem usa o computador tá, porque no celular ele é um pouquinho diferente No celular você tem que baixar um aplicativo pra você ter mais ou menos isso aqui na tela do seu celular Então aqui do lado esquerdo tem vários outros, outras opções aqui ó, painel, vídeos, tá É, estatísticas, comentários, transcrições, outros recursos Então a gente vai em estatísticas, vou clicar aqui pra vocês verem Aí vai aparecer aqui as principais estatísticas do canal, vai aparecer aqui uma visão geral Né, um overview aqui do seu canal E aqui tem algumas abas aqui ó, que você pode navegar pelas abas Tem que visão geral, alcance, né, interesse dos espectadores Desenvolvimento do público E geração de receita E é isso aqui que interessa pra gente, a geração de receita Então o que vocês vão fazer, vocês vão clicar nela, tá Aí vai aparecer aqui, é, dados mais detalhados sobre grana, dinheiro, tá Dólares Faz me rir Então aqui eu tenho 42 dólares Só que esses 42 dólares são dos últimos 28 dias Como vocês podem ver aqui ó Só que eu quero ver de toda a vida do canal Então o que vocês vão fazer, vocês vão clicar nessa flechinha aqui ó Tá meio escondido aqui, mas dá pra ver direitinho Tá, vocês vão clicar nessa flechinha E vão escolher aqui ó, todo o período Então agora vai ser possível ver quantos você ganhou com o seu canal até agora No meu caso aqui ó, 632 dólares, tá Aqui mostra alguns dados aqui, as reproduções monetizadas, estimadas Que seriam as reproduções monetizadas Seriam todas as reproduções que tiveram anúncios nelas Porque nem todas as reproduções tem anúncio Às vezes tipo um usuário ele pode clicar no vídeo, mas pode não rodar anúncio Então essa não é uma reprodução monetizada, beleza E aqui é CPM baseado na reprodução Que no meu caso foi aqui 2 dólares e 3 centavos Que por sinal tá bom até Lembrando ainda que você pode alterar aqui todo o período Você pode, vamos supor que você quer ver nos últimos trimestres Por exemplo, no último trimestre seria os últimos 90 dias Tá, nos últimos 90 dias eu ganhei 114 dólares e 76 centavos Tá, você pode ainda mudar aqui pra últimos 7 dias Tá, últimos 7 dias meu deu 9 dólares e 42 centavos E tem mais outras opções aqui ó, 2017, 2018, novembro Você pode escolher por mês, tá Quantos que eu ganhei no mês de novembro até agora Tá, 33 dólares e 49 centavos Tá, tem várias outras opções aqui que você pode escolher E tem também período personalizado Que você escolhe uma data, tá Uma data, um arranjo de data, né Pra você ver quanto você ganhou naquele período Tá, aqui também tem o último ano, tá Deixa eu ver quantos que eu ganhei aqui no último ano Deu 279 dólares e 80 centavos É, e é isso aí pessoal É coisa simples, não é difícil Então se você tava curioso e pra saber quanto você já ganhou com o seu canal É, queria saber se você já conseguiu ficar rico ou não Tá, é só seguir esse tutorial aqui Beleza, então se você é, quer usar a versão antiga Ainda tem como no YouTube, também temos outro vídeo aqui Vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo Pra você acessar a, é, pra você aprender como é que faz Usando a versão antiga aqui do painel do usuário Beleza Então é isso aí pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que tenha gostado do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E um beijo do nego E um beijo do nego E um beijo do nego